Oi gente, tudo bem? Espero que tudo esteja muito bem. Estou aí de volta para falar hoje sobre mais um tema, mais um tema do meu trabalho. Cada trabalho, cada tema, ele me traz sentimentos. É como se eu condensasse, é como se eu pegasse sentimentos e fizesse um signo, um símbolo com eles. Talvez para ficar graficamente representado, aí eu boto lá aquele símbolo e aquele símbolo para mim ele representa aquele sentimento. Nem todo sentimento é bom, só porque ele é sentimento. Tem sentimento de inveja, tem sentimento de culpa, tem sentimento de ciúme, tem um monte de sentimento que não é nobre, que não é legal dele. Mas todos são sentimentos. Muita gente diz, você não respeita meus sentimentos. Tem sentimentos que a gente não deve respeitar mesmo, não é só porque foi sentido que ele é correto. E sentimento é enganoso. Então eu procuro sempre lidar com os sentimentos, puxar para a maneira gráfica para me lembrar deles. Parece loucura, mas no final acho que é mesmo. E essa forma gráfica de representar sentimentos me levou para um tema muito interessante para mim, que é a pipa. Por que eu desenho tanto as pipas? Eu já pensei muito nisso, talvez pelo lúdico, porque eu soltava muita pipa quando eu era moleque. Apesar de ser da cidade das antenas do estado de São Paulo. Jundiaí é chamada, sempre foi a cidade das antenas. É antena para tudo que é lado. Se você olha, é uma arapuca, uma armadilha para quem gosta de soltar pipa. E a gente tinha um problema, eu e meus três irmãos, quatro homens. Eu sou o menor, o mais velho, mas o menor. Eles são grandes e muito queridos. E a gente tinha aquele convívio no nosso quintal. E minha mãe, sempre procurando nos dar a melhor educação, ela achava que a rua não era um bom lugar para se educar uma criança. E ela não deixava a gente ir para a rua, nem a pau. Só que os amiguinhos, os meus coleguinhos, o pessoal da escola, todo mundo ia soltar pipa e a gente não podia soltar pipa na rua. Ai, o que a gente fez? O nosso quintal não era muito grande. A gente pegou. Primeiro aprendemos a fazer as pipas. A gente fazia pipa. O Alexandre fazia uma pipa que era maravilhosa. Eu estava sempre concorrendo. O Du fazia dele, eu fazia a mim, o Davi. Todo mundo fazendo suas pipas. E aí a gente aprendeu a soltar essas pipas de dentro do quintal. Não era grande. Mas a gente tinha um impulso. O vento desviava da antena do vizinho, desviava da nossa e pá. Quando a gente conseguia, não era sempre. A sensação que a gente tinha, que eu tinha, era de liberdade. Eu tinha passado daquele momento que parecia intransponível e estava lá em cima com a pipa, pegando o vento e brincando de dentro da minha casa. E eu, meus irmãos e aquela coisa, às vezes não dava para soltar os quatro, porque não tinha o espaço, a gente ficava revisando e dava a linha. Só que tinha uma coisa. A gente começou a fazer umas pipas muito bonitinhas. Já tinha aquela coisa da arte e tudo mais. O Alexandre fazia tão bem, porque o Alexandre trabalha com comunicação e tudo mais. Ele está na arte mais do que ele pensa. E aí começou a chamar a atenção da vizinhança. E a molecada da rua não era muito satisfeita em saber que a gente não ia brincar na rua, porque minha mãe não achava eles muito legais. Então a gente não tinha muita empatia. Eles botavam o serol na linha e taf, cortavam a nossa linha, perdiam a nossa pipa e perdiam a linha. E a linha, e papel, e vareta, não era assim. Hoje parece tudo tão fácil. A gente tinha que ir lá na Dona Manoela, no Mercadão, lá do Vianello, comprar tudo de novo e aquela briga e tal. Um dia, um tio meu querido, que mora em Boston, há muitos anos, ele é paisagista em Boston, você vê, hoje eu indo para o paisagismo e como a vida é maluca. Esse cara sempre desenhou muito. Ele sempre, músico, artista completo, irmão da minha mãe, o Neno. E eu nunca mais vi a pessoa, mas eu lidava muito com ele quando era criança. E ele, até um abraço para ele, se estiver me vendo, me ouvindo, que saudade. E a gente, eu era muito apegado a ele. E ele me ensinou a fazer uma pipa, que é essa pipa aqui, ó. Essa pipa. Dá para aparecer? Aparece bem, Renata, essa pipa? Sim, bem direitinho. Essa pipa. A gente chamava ela de barrilete. Essa pipa, ela usa 16 varetas. E papel pra caramba. E tempo. E paciência. E eu abracei a bronca, ele fez uma comigo, a gente soltou, foi maravilhoso. E aí eu fiz uma. Tempo depois eu fiz o meu barrilete. E aquele nervosismo que eu terminei de noite, eu queria soltar, não dava mais. Aí no outro dia acordo, ansioso. E meus irmãos à minha volta, e pá, conseguimos botar aquela pipa enorme no céu. Depois de várias tentativas. Quando ela estava lá, bonitinha, estável, puf, cortaram a minha linha. Aí eu olhei para os meus irmãos, falei para eles assim, vamos apanhar da mãe hoje? E eles entenderam, pelo olhar pode haver um motim. E a gente se mandou, nós voltamos. Isso é história real. O Duzão está aí para afirmar. A gente voltou com as pipas da molecada e a minha debaixo do braço. Minha mãe brigou com a gente, mas eu achei maravilhoso. Eu nunca fui castigado com tanto gosto. A pipa passou para mim a ter um sentido de liberdade. Eu sentia o que era a liberdade. A liberdade é uma coisa muito grande. Ela envolve outros sentimentos. O poder é um sentimento que a gente tem dentro dessa liberdade, dessa sensação de liberdade. E o medo também tem um pouco de medo na liberdade. Eu percebi isso. De medo de estourar aquela linha. Esses dias eu fui soltar a pipa com o meu netinho. Eu fiz uma pipa para ele. Fomos lá em Lomba Grande, na minha Lomba Grande, soltar a pipa. E aí, eu estava com uma linha que não era lá muito boa. Eu não confiei muito. E eu com medo. Aí eu me lembrei que também é gostoso quando arrebenta a linha. Quando você não tem mais o que fazer, a pipa vai embora. Não que alguém corte. Mas quando ela estoura a linha, o vento levou, sabe, também tem uma liberdade estranha nisso, sem controle. Eu percebi várias coisas, assim, com a pipa. Então, cada vez que eu pinto, que eu faço a pipa num canto, num local, numa tela minha, eu vou ter certeza que tem algum recado para mim. Eu não procuro fazer discurso, mas tem alguma coisa a ver com a liberdade. Tem a capa de um disco chamado Pássaro Poeta. Depois eu vou recorrer para a gente publicar isso. É a história de um cara que estava preso durante 30 anos, prisão perpétua, e ele mandava poemas pela janela. E eu fiz esses poemas em forma de pipa, saindo pela janela do presídio. E foi a capa do CD do Grupo Unamérica, daqui do Rio Grande do Sul. Pássaro Poeta. Uma história muito bacana, vale a pena dar uma olhadinha. Era isso, gente. Obrigado por ter me aguentado até agora. Abração para vocês.